Que eu vejo que tem algumas mulheres que falam assim Ah, eu quero um cara másculo, homem, mas sensível Uai, mas esse tá indo pra duas vertentes totalmente diferentes Na primeira dificuldade, quando o homem cai, a mulher vai embora? Uai, mas e quando essa mulher cair? Mas você não acha que lavar a louça desviriliza? Não, de maneira nenhuma, o que é isso? Ele vai tá de... com um aventalzinho cor-de-rosa ali Não sei, não sei Mas foi isso o vídeo dela De florzinha Eu acredito que não, acredito que não, sabe? Porque é só ele lavar uma louça Agora, a gente tem que olhar o por trás disso O que mais que esse homem faz? Como? Que ele foi parar ali A mulher obrigou ele a estar ali? Falou que ele tinha que fazer? Mandou? Criticou? Reclamou? A gente tem que olhar o contexto também Olhar atrás Tá bom, então tá Ela não concorda, rapaz Vocês viram Você acha então que o... Dentro dessa perspectiva do amor O que eu tinha te perguntado era que o homem Ele só é amado quando ele é útil Quando ele é útil Uma mulher também Quando o homem tá numa posição Onde ele não é esse cara líder Forte, provedor e tudo mais Ela abandona ele? Não que abandone Mas ela começa a olhar pra... Tem alguns casos que sim Mas ela olha pra ele com menos tesão Querendo ou não Porque a mulher quer aquela proteção Ela não sente tesão no cara É aquele homem mais másculo É porque eu vejo que... Pela situação Não, eu acredito que assim É por quem ele é Pela posição dele ali O que ele tá fazendo dentro de casa O homem que ele é Que eu vejo que tem algumas mulheres Que falam assim Ah, eu quero um cara másculo Homem mais sensível Uai, mas aí você tá indo Pra duas vertentes totalmente diferentes Entende? O homem, ele pode expressar Os sentimentos dele Pode, mas se ele for tão sensível Contra nós Aí querendo ou não Vai ter um negócio ali Da mesma forma que o homem Ele se sente atraído Você como homem Sente mais atraído Por uma mulher mais feminina Ou masculina? Feminina Justamente Então nós também nos sentimos atraídos Mas pelo homem Que é mais masculino Que tem aquele posicionamento Aquela liderança Aquela proteção Não é aquele homem Das cavernas também Porque é necessário Ter esse equilíbrio Das suas energias Tá, mas vamos lá O exemplo que eu te dei Foi o seguinte O cara, ele é esse cara aí Tá com a mulher Tá tudo bem Esse cara mais Bruto ou não? Não, esse cara Como você falou O homem líder O homem forte Que dá essa segurança Forte emocionalmente Sabe, segura o tranco Ele aguenta as questões Do dia a dia Ouve a mulher muito bem Eles têm um diálogo legal A relação tá boa Entendeu? Mas por causa de uma situação Qual seria a situação? Uma situação Pode ser uma doença Pode ser um desemprego Pode ser uma crise Entendeu? Tipo Sim, sim Alguma coisa Deu errado Muito errado Muito errado Por causa de uma situação Ele agora Não tá mais nessa posição Entendeu? Ou ele Não conseguiu sair Entendi Ele tá passando por uns meses Naquela posição Pra aquela dificuldade É, então assim Você teve a pandemia Vou te dar um exemplo da pandemia Na pandemia Muitos casais terminaram E aí Muitos homens foram pro Uber Fazer Então assim Imagina que um cara Tá ganhando um salário de 10 mil E aí ele tem que ir pro Uber Ganhar 3,5 Um exemplo Esse cara Ele tinha um padrão de vida E tá menor Ele tinha uma abundância E agora não tem Então ele começa A ter uma percepção De que o valor dele Não é tanto assim Principalmente pela forma Como a mulher trata ele Sim Então eu tô dizendo assim Que ele já tem a consciência De que eu não tô Com a bola toda E muitas vezes a mulher Reforça essa atitude Essa percepção Sim Não, eu acredito que é o seguinte É aquilo que a gente tava falando Sobre casamento Então se senta no casamento Esteja ali Ciente das dificuldades Então se um homem Passou por essas dificuldades Tá passando por isso Quer dizer que ali Agora é o papel da mulher Olhar e falar assim Caramba, eu vou reconhecer Tudo que ele já fez Tenho que reconhecer Porque o casamento É feito de fases O relacionamento em si É feito de fases Então na primeira dificuldade Quando o homem cai A mulher vai embora Ué, mas e quando essa mulher cair? Então é necessário Que ela enxergue e fale Caramba, agora como que eu Vou ajudar ele A subir ainda mais A voltar a ser o que ele era Senão melhor Porque não adianta nada Na hora que tava lá no bem bom Tava perfeito Agora que vem a dificuldade Vai separar?